Quer uma ajudinha na limpeza? Minha dica é a lavadora de alta pressão Power Wash Eco da Electrolux. Gente, ela quebra aquele galhão na limpeza de vidros, muros, pisos, quintais e também na hora de dar uma geral no carro. E ela tem uma ótima pressão. Isso significa mais potência e menos tempo a perder. Sem falar que ela economiza até 90% do consumo de água se for comparar com uma mangueira comum, sabe? E você pode controlar a força da água, deixando um jato bem concentrado pra sujeiras mais difíceis ou um leque suave pra regar plantas. Ah, e com o sistema Stop Total, você não só gasta menos água, mas economiza com a conta de energia também. É que assim que você deixa de pressionar o gatilho, o motor é desligado automaticamente. E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra!